Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão da prova de Matemática do Saeb para a terceira série do Ensino Médio. Atenção você que vai fazer a prova do Saeb 2023 e pertence à terceira série do Ensino Médio. Muita atenção nessas questões. A questão número 6 diz o seguinte. Três franquias de uma rede de fast food são representadas pelos pontos A, B e C no plano cartesiano apresentado. Ao ligar os três pontos obtém-se um triângulo equilátero. Então aqui nós temos o desenho, as posições dos pontos e a formação do triângulo. Qual a equação da reta que contém o segmento que liga as franquias representadas pelos pontos A e B? Bem gente, essa aqui é uma questão de geometria analítica. Primeiro que para você conseguir a equação de uma reta existem várias saídas. Nós teríamos que ter, por exemplo, dois pontos dessa reta. Como nós queremos essa reta, o segmento de reta que passa por A e B, nós estamos atrás dessa reta aqui. Ela passa no ponto A e no ponto B. Uma das alternativas seria pegar as coordenadas desses pontos. As coordenadas do ponto A estão bem definidas. 3 para o X e o Y para o 2. No entanto, o ponto B não fica bem definido. Não sabemos se é exatamente na metade e tampouco se a ordenada é exatamente entre 4 e 5. No caso, 4 e meio. Fica essa dúvida. Então, como nós não sabemos, nós não temos a definição exata do ponto B, nós vamos utilizar outra estratégia. Nós vamos pegar esse ponto A, que aqui é 3 e 2. Então, o ponto A é 3 e 2. Vamos considerar que o X zero é 3 e o Y zero é 2. O que nós vamos fazer aqui é utilizar a equação fundamental da reta. Vamos precisar desse ângulo aqui. E aí, vamos lembrar, se isso aqui é um triângulo equilátero, cada ângulo interno desse triângulo é igual a 60 graus, visto que eles são todos congruentes. Nós temos aqui um ponto definido, X zero, Y zero, e o ângulo em que essa reta aqui tem uma inclinação, né, em relação ao eixo do X. Através desse ângulo, nós podemos encontrar o coeficiente angular da reta. Nós vamos chamar aqui de M. M é igual a tangente de 60 e a tangente de 60 é raiz de 3. Vamos colocar aqui a fórmula da equação fundamental da equação fundamental da reta. Y menos Y zero igual a M vezes X menos X zero. E vamos preencher com os dados que nós estamos aqui. Y menos, o Y zero é 2. Então, aqui vai ficar 2. No lugar do M, vamos colocar raiz de 3. E aqui dentro do parênteses vai ficar X menos o X zero, que vale 3. Y é igual, esse valor aqui nós vamos multiplicar fazendo a propriedade distributiva, raiz de 3 vezes X, raiz de 3 vezes menos 3, menos 3 raiz de 3. E esse 2 aqui que muda para o outro lado, para o outro membro, ele vem positivo para esse lado. Vamos dar uma arrumadinha aqui e dizer que Y é igual a raiz de 3X X mais 2 menos 3 raiz de 3. E aí nós vamos verificar que qual das opções é a verdadeira. E vamos chegar na letra B. Y é igual a raiz de 3X mais 2 menos 3 raiz de 3. Se você gostou dessa resolução, não esqueça de deixar seu like e compartilhe esse vídeo com alunos que estão estudando para essa prova do Saeb 2023. E a gente se vê na próxima aula, onde nós vamos resolver a questão número 7 desse simulado para o Saeb 2023. Até lá, gente!